Ah gente, eu queria falar sobre as botas que eu tenho utilizado, já fiz um review de várias botas e todas as botas que eu fiz o review, que eu fiz um box, eu utilizo constantemente e tenho podido utilizar aqui nesse terreno, nesse local que eu tenho feito algumas melhorias eu tenho sentido que o terreno aqui é inclinado em alguns pontos que determinadas botas vão muito bem num terreno e outras não então eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, tem uma bota que ela é sensacional, mas ela é muito mole então por mais que ela tenha o cano alto e a gente a deixe bem apertada, não dá instabilidade no tornozelo então se você estiver num terreno que exige muito do seu tornozelo, essa bota não é o ideal e ela já rasgou por dentro aonde fica o calcanhar então quer dizer, aquele conforto que existia por aquele material estar ali já não tem mais então já não foi muito adequada nesse ponto então a gente precisa entender como as botas funcionam e pra que elas foram feitas apesar de ela ter o apelo outdoor, ela não aguentou esse esforço que eu exigi dela esses dias aqui é da Caluce, eu vou mostrar as imagens delas pra vocês e eu vou fazendo review, mostrando o que que uma aguenta mais e em que terreno uma aguentou mais e outra não e eu vou fazer o que é isso